Os membros da comunidade mostraram o seu lado competitivo enquanto ajudavam a ganhar dinheiro para a saúde mental no Niki Barbieri Charity Boche Ball Tournament. 50 equipas participaram na competição, que aconteceu no Veneto Center em Woodbridge na passada sexta-feira. A mudança de local do evento deve-se às renovações no espaço anterior. Este foi um torneio preenchido por jogos e comida. O evento, organizado pela Leuna Local 506, em colaboração com a secção de empreiteiros, ajuda a engariar dinheiro para uma causa específica todos os anos. Este ano, o evento focou-se na saúde mental. O dinheiro engariado será doado à MenSona, uma organização sem fins lucrativos que oferece serviço e apoio a adultos que vivam com problemas mentais graves e respectivas famílias. O tesoureiro da Leuna Local 506, Tony Duval, falou-nos do evento deste ano. Estamos fora, este é o vítima de seis anos que nós estamos a fazer este charity tournament, que este ano estamos a pegar nos fundos e vai para a MenSona. MenSona são homens com doenças e isto e aquilo e o que mais. O que se passa aqui? Olha, está aqui a ver o nosso time. Temos aqui um time atrás da gente aqui, também está pelo seu parque, que também pagamos para estar aqui no time e vamos ver se isto correga bem o resto do dia, desde que cara que não chove hoje e desde que... Caras familiares também marcaram presença, incluindo o Business Manager da Leuna Local 183, Jago Oliveira, e o Vice-Presidente Internacional e Gerente Regional, Joseph Mancinelli. Durante o evento fizeram-se também rifas, dando aos participantes a possibilidade de ganhar prémios. O Business Manager da Leuna Local 506, Carmen Principato, disse que estava confiante que o evento seria um sucesso e que é ótimo para a causa. E foi, de facto, um sucesso. 130 mil dólares canadianos foram arrecadados no evento para a MenSona. O turnê anual está agendado para voltar no próximo ano, em agosto. E aí, tem uma obrigada. E aí, eu vou o pessoal.